Música Boa noite então novamente, boa noite aos amigos internautas. Nosso estudo será coordenado hoje pelo amigo William Wagner, também pelo amigo Tiago Ramos. Quem quiser fazer perguntas pode levantar a mão que providenciaremos papel e caneta. Hoje o estudo é sobre o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Para você que trouxe o livro, a página é a 236, o item 20 e o 21. O título deste capítulo, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Item 20. Outros se fundamentam numa razão mais especiosa. A imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem eles, não pode mudar as suas decisões a pedido de suas criaturas. Sem isso nada seria estável no mundo. O homem, pois, nada tem a pedir a Deus, não tem senão que se submeter e adorá-lo. Há nessa ideia uma falsa aplicação da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei no que concerne a penalidade futura. Essa lei é revelada pelos espíritos do Senhor. Hoje que o homem está maduro para compreender o que na fé está conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, ao culpado não se tem em conta seus remorsos e seu arrependimento. Para ele, todo desejo de se melhorar é supérfluo e está condenado a permanecer perpetuamente no mal. Se está condenado por um tempo determinado, a pena cessará quando esse tempo tiver expirado. Mas quem diz que, então, terá mudado para melhores sentimentos? Quem diz que, a exemplo de muitos condenados na terra, na sua saída da prisão, não será tão mal quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que retornou ao bem. No segundo, agraciar aquele que permaneceu culpado. A lei de Deus é mais previdente que essa sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não fixa nenhuma duração à pena, qualquer que seja. Ela se resume assim. O homem suporta sempre a consequência das suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não tenha punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada e está subordinada ao arrependimento do culpado e seu retorno ao bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. E seria perpétua se a obstinação fosse perpétua. De curta duração, se o arrependimento chega logo. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe envia a esperança. Mas o simples remorso do mal não basta, pois é preciso a reparação. Por isso, o culpado é submetido a novas provas, nas quais pode sempre, por sua vontade, fazer o bem em reparação ao mal que fez. O homem é, assim, constantemente o árbitro de sua própria sorte, podendo abreviar seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua infelicidade dependem da sua vontade de fazer o bem. Tal é a lei, lei imutável e conforme a bondade e a justiça de Deus. O espírito culpado e infeliz pode, assim, sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus lhe diz em que condições pode fazê-lo. Frequentemente, o que lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se por nossas preces nós lhes inspiramos essa vontade, se o sustentamos e encorajamos, se por nossos conselhos nós lhe damos as luzes que lhe faltam, ao invés de solicitar a Deus a derrogação da sua lei, nos tornamos instrumentos para a execução da sua lei de amor e de caridade, na qual ele nos permite, assim, participar, dando nós mesmos uma prova de caridade. Vede o livro Céu e o Inferno, primeira parte, capítulos 4, 7 e também 8. Para o esclarecimento desses itens, hoje, William Wagner, também, Thiago Ramos. Boa noite a todos. Satisfação de a gente estar aqui participando do estudo com vocês. E, de início, eu digo sempre, todas as vezes que a gente está prestando a colaboração aqui, que nós não sabemos mais do que vocês. Não tem essa distinção, não. Nós vamos, estudamos um pouco mais esse capítulo e vamos tentar passar algumas informações e vocês estejam à vontade para se manifestar com perguntas, com colocações, através das pessoas que podem trazer os bilhetes para a gente aqui. Eu quero, inicialmente, dar os parabéns para todo mundo, porque tantas coisas para fazer, não é, Thiago? Tantas, podia ver televisão, podia, uma quarta-feira, tem balada por aí, e tem as pessoas que às vezes gostam de ir para um restaurantezinho, às vezes para um boteco mesmo, e que são até, dependendo da energia do lugar, até bons também para esfriar a cabeça, para um monte de coisas. Mas uma tarefa e uma atividade tão mais nobre que é estudar e entender o Evangelho de Jesus. E eu vou falar para vocês, estudar o Evangelho não é difícil, o difícil, às vezes, é praticar. E que bom, parabéns que vocês estão praticando, que vocês estão aqui junto conosco, viu? Muito obrigado por terem vindo. Nós estamos estudando um capítulo que fala assim, prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E teve dois itens antes, e agora nós estamos estudando os itens 20 e 21. Muito bem. Esses esclarecimentos são necessários pelo seguinte, hoje nós temos leitura, nós temos idioma, nós temos estudo, escola. Na época de Jesus e nos primeiros séculos do cristianismo, não existia nada disso. Então as pessoas eram muito por ouvir dizer. Então tinha que ter um livro, tinha que ter um local para se basear e para se reportar sobre a ordem das coisas. E esse local ficou sendo os Evangelhos. Não havia escola, não havia escritos para serem estudados. E estudar o Evangelho é interessante. Essas paragens que nós temos aqui, trazidas do Evangelho segundo o Espiritismo, são esclarecedoras, porque denotam para nós, por que fazer prece? Por que nós podemos fazer prece para a pessoa que está do nosso lado, pessoa que está do nosso lado do trabalho, pessoas que já faleceram, o corpo fale, tem um processo de falecimento, o corpo físico. Então por que fazer isso? E por que fazer também para espíritos sofredores? Então o capítulo tem um monte de informações interessantes, mas ele fala da imutabilidade dos decretos divinos. Que as pessoas que às vezes falam que nós não devemos fazer prece para gente que já morreu, ou para espíritos, falam assim, não, isso aí modificaria os decretos divinos. Então aí depois aqui está explicando que é um equívoco de quem pensa isso. Porque na verdade, quais são os decretos divinos? A gente não sabe, a gente não sabe o porquê da maior parte das coisas. A gente não sabe por que estamos aqui, sabemos que temos que caminhar para o bem, pelo bem, para a luz, para sermos mais felizes e para fazermos mais pessoas felizes. Agora, o início de tudo e o final de tudo é uma inspiração divina da qual a gente ainda não teve a condição de ter o esclarecimento total. Sabemos um pouco mais que sabíamos antes, com referência ao mundo espiritual, mas não sabemos tudo. Sabemos uma pequena fresta. Tem muito ainda por desvendar, se é que é para a gente desvendar. Então, assim, ninguém sabe o propósito de Deus para todas as pessoas. A gente tem alguns sinais. Por exemplo, eu sei que eu tenho que ser honesto, eu sei que eu tenho que ser sincero, eu sei que eu tenho que trabalhar, eu sei que eu tenho que tratar as pessoas como eu gostaria que me tratassem, em Mateus 7, 12. Mas, assim, tem um monte de coisas que a gente não sabe. Então, o decreto de Deus, aquilo que Jesus ou Deus nos manda, nos ordena a fazer, não tem. Pelo contrário, tem um livre-arbítrio. A gente pode agir de acordo com a nossa vontade. É lógico que balizado pelos ensinamentos cristãos. Aí a gente erra menos. Aí a gente não erra ou, se errar, erra menos. Tem outra coisa que o capítulo fala aqui, que eu gostaria de ressaltar. submeter a Deus, submeter a Deus e nos submeter a Deus e adorá-lo. Muita gente interpreta isso como aquela questão antiga dos iconoclastas, que adoravam ídolos e tudo mais. A todos, todos nós estamos realmente submetidos a Deus. Com certeza, nós temos um turbilhão de poder, poder do bem sobre nós e para nós. Temos a natureza, temos a nossa própria vida e tudo mais. E tudo isso é um poder divino, um poder maravilhoso, poderoso e bondoso. E submeter não é o caso de a gente ficar no sentido de inferioridade, mas a gente está sob a batuta realmente de Deus, sob a regência do nosso Criador. E adorá-lo, sim, é uma questão de admiração. Há pouco tempo eu estava falando para umas pessoas, e falando o seguinte, amar a Deus sobre todas as coisas. Para a gente amar alguém, a gente precisa primeiro compreender um pouco o que a pessoa quer, o que a pessoa é, quais são as dificuldades que tem. E começamos com essa compreensão, começamos a admirar a pessoa. Então, com base na admiração, a gente começa a sentir amor por essa pessoa. E para Deus é a mesma coisa, a gente admirar a obra divina, a capacidade das pessoas caírem, terem problemas e passar por cima desses problemas, soerguerem-se com base na própria força e com a ajuda de outras pessoas. Isso é uma constatação divina muito grande, além de tantas outras infinitas coisas que a gente poderia falar. Então, adorar isso, amar isso, é algo muito natural. Então, a gente nos submeter e adorar a Deus é nesse sentido, no sentido positivo. A gente lendo o Evangelho no sentido positivo e trazer para a nossa vida pessoal, para a gente que mora naquela rua lá, naquela casa lá, levar para a gente, que é essa palavra, é bem interessante do que a gente lê o Evangelho só teoricamente. Uma outra questão aqui. Severidade do castigo é proporcional à falta. Nós temos que ter cuidado com a questão castigo. Às vezes, esses escritos evangélicos trazem sim a palavra castigo, mas eu preciso dizer para vocês, com todos os anos de estudo, não foram poucos, a minha conclusão é que Deus não castiga ninguém. Não castiga ninguém. Mas por que um tem isso, por que o outro tem aquilo, por que um sofre isso? Olha, essa questão é humana, não é divina. Então, a gente acaba buscando um determinado sofrimento e acaba nos propiciando um caminho para novos sofrimentos. Então, às vezes, as soluções são piores que o estado que a gente está. E a gente vê o seguinte, duas pessoas brigando. Se uma revida o outro na mesma força e potência, o outro também vai querer revidar na mesma força e potência, essas pessoas vão ficar indefinidamente nessa corrente do mal. Se é o contrário, se a pessoa o conter a outra pessoa, peraí, vamos pensar melhor, eu posso ter errado mesmo, mas será que também as condições lá na hora me propiciaram a fazer aquilo? Eu não tenho nada contra você. A pessoa conter a outra pessoa, ou seja, fazer uma corrente do bem, o outro também já faz uma meia-culpa. Então, esse ciclo positivo é interessante, porque a gente sai dessa corrente do mal, que é a corrente do mal, o mal contra o mal, decorre essas impurezas terrenas e que a gente fala assim, isso é castigo de Deus. Não, é a gente que buscou isso. Ah, mas se a pessoa pisou no meu pé, eu vou pisar no pé dela também. Será? Eu vou alertá-la para ela não pisar de novo e também não fazer com outras pessoas e também não sofrer um outro pisão de outra pessoa. Então, às vezes, as nossas decisões causam retornos para a gente. Então, castigo não é de Deus. São coisas que nós mesmos, nos mundos e nos locais umbralinos, que às vezes a gente mesmo se reporta a isso e trazendo isso para nós próprios. Mas isso é outro estudo. Bem, tem uma outra questão aqui, que eu quero também passar para o Tiago. tem uma discussão a respeito. Será que Deus perdoa? Deus não perdoa? Ah, Deus não perdoa porque ele não se sente ofendido. Eu penso que Deus perdoa sim. Não por ele ter se sentido ofendido, nada disso, mas perdoar porque ele assimila o nosso arrependimento em relação a um feito errado nosso, a um feito distraído, a um feito mal intencionado nosso. Porque muitas vezes nós agimos mal intencionadamente. Nós não somos santos. Todos nós. Eu estou me incluindo porque muitas vezes a gente pensa mais na gente que no coletivo. E aí, muitas vezes, agindo assim, eu vou trazer para mim um monte de energias negativas. Mas a gente acaba agindo assim porque acha que nós merecemos mais, de alguma forma, eu devo agir daquela forma. Então, nesse sentido, a gente se arrepende disso. Olha, eu não devia ter feito isso. A gente pedindo esse perdão a Deus. E se arrependendo, a gente toma consciência também daquilo que a gente pensou errado e praticou errado. Então, eu penso que o arrependimento faz parte e a gente sente o perdão de Deus quando esse arrependimento, ele é realmente sincero. Não adianta a pessoa ir na esquina, roubar uma pessoa e falar, agora estou arrependido. Ah, Deus perdoou. Na próxima esquina, rouba outra pessoa. Não, arrependi de novo. Não é bem assim. A pessoa tem que se arrepender e mudar. A gente não pode querer um resultado diferente e continuar agindo igual. Se a gente quiser um resultado diferente, a gente tem que agir diferente. Então, o arrependimento, do arrependimento decorre mudança. A gente precisa mudar algumas coisas. Se a gente mudar algumas coisas, e a gente começa a mudar o modo de pensar. Se a gente pensar diferente, a gente acaba falando diferente e a gente acaba agindo diferente. É o pensar, falar e agir. Se a gente conseguir isso, a nossa vida vai ser uma prece. A gente está falando de prece, não é, Tiago? Essas preces são tão importantes, porque nós somos mestres, todos nós. Eu estou me incluindo mais uma vez, sempre. Somos mestres em pedir. A gente pede demais. Mas você já tem tantos milhões. Não, mas eu queria uns poucos milhões a mais, porque tem uma outra coisa que eu... Sabe? Acho que a gente nunca está muito contente. Poucos de nós, eu não vou falar todos, mas poucos de nós temos aquela tranquilidade, fala assim, eu não preciso materialmente de mais nada, agora eu quero tempo, eu quero arrumar meu tempo para ajudar outras pessoas, e até distribuir parte disso também. Somos poucos que fazemos isso. Então, a prece é muitas vezes para pedir. Se a gente usar a prece positivamente, tanto para o arrependimento, mas também para pedir para os outros, e por que não, como diz o capítulo, para pessoas que estão atormentadas. Nós temos aqui na Casa Espírita um monte de atendimentos para pessoas que estão sofrendo alguns ataques espirituais. Então, em vez de desejar mal para esses espíritos, não, eu vou orientar o meu pensamento e as minhas orações para o bem desses espíritos, para que eles se sintam melhor e deixam de, vamos chamar assim, aterrorizar algumas pessoas que têm sofrido esses embates. Hoje mesmo, tendemos uma pessoa, semana passada, na segunda-feira, pessoas que estão constantemente ligadas a entidades que estão, de alguma forma, mexendo com o emocional delas. Chegam em casa do trabalho, ou vão para o trabalho e têm aqueles pensamentos negativos, sabem que aqueles pensamentos não são deles, mas eles continuam correndo. Precisa da força pessoal da pessoa, mas precisa também das nossas orações para essas entidades, para liberarem a pessoa. Olha, busquem outra coisa, busquem também oração. Queria saber a opinião do Tiago, e boa noite a todos, já já nós falamos mais um pouquinho. Pessoal, boa noite a todos. Satisfação para a gente poder estar aqui. É aberto, tá, gente, o estudo, vocês podem perguntar, podem participar com a gente também, podem criticar da opinião de vocês, mas para a gente bater um papo mesmo. E eu acho assim, ele, o Willian, acho que falou tudo dessas questões que o item 20 e 21 vem trazer para a gente, então eu vou tentar só dar uma, trazer um pouquinho a minha opinião, mas eu acho que ficou bem esclarecido o que ele quis dizer. Porque o tema central, eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer, quando a gente vai ler um texto, a gente tem que ver assim, o que esse texto quer me dizer? Então, a primeira coisa, o que esse texto aqui está querendo dizer? Então, o tema central é oração pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Então, a pergunta é, eu consigo aliviar um espírito que está em sofrimento? Então, alguém que está tentando suicídio, eu consigo fazer alguma coisa para essa pessoa somente através da prece? Alguém que está passando por uma doença, eu consigo aliviar, eu consigo fazer alguma coisa? Porque, às vezes, a gente acha que só a prece também já é suficiente. É meio que para nos eximir um pouco de ter que nos movimentar para fazer algo. Então, a gente vê, por exemplo, um morador de rua, a gente vê alguém num sofrimento, aí a gente passa e já fala assim, não, eu já fiz minha prece, então eu já cumpri minha parte, não preciso de fazer mais nada. Então, às vezes, a gente também usa a prece como esse álibi, de dizer assim, não, eu já fiz minha prece, então eu já não posso ir além disso. Mas, olhando pelo outro lado, a prece, aqui já sugeri uma questão, uma questão, a prece daquele que faz algo, que além da prece, além da vibração, também vai lá e faz algo material, ela é mais efetiva, ela é mais eficaz do que aquele que apenas faz uma prece? É uma questão interessante. Então, a pergunta é, eu consigo aliviar alguém? Primeiro, para eu responder essa pergunta, eu tenho que saber a seguinte pergunta anterior, eu consigo me aliviar através da prece? Alguém aqui, quando está passando por um sofrimento, daqueles bem pesado, consegue sentir realmente alívio ao sentar e fazer uma comunicação com Deus, ou com seu mentor, ou seja, com quem for? Porque a prece, o caráter geral da prece, ou pelo menos o objetivo central, é eu elevar meu padrão vibratório para que eu saia daquele padrão que está naquele momento, que está me trazendo aquela dor e aquele sofrimento. Então, eu gosto muito da frase do Einstein, que ele fala assim, olha, ninguém resolve um problema estando no mesmo nível consciencial que o adquiriu. Óbvio. Então, se surge um problema para mim na minha vida, agora, apresentou um problema. Nossa, estou com um problemaço para resolver, um pepino. É lógico que se você não elevar o seu padrão vibratório daquele que você está, você não vai ter solução. Porque tudo que você pensava, tudo que você sabia, tudo que você sentia até aquele momento, te fez chegar naquele problema. Para você sair daquele problema, você tem que elevar, para ver as coisas de um nível mais alto. Então, o Einstein dizia, ninguém resolve um problema estando no mesmo nível consciencial que o adquiriu. A prece é isso, é aquilo que me faz elevar meu padrão, ver as coisas um pouco, de uma forma mais ampla, para eu poder resolver aquilo. Então, eu estou passando por uma dor e um sofrimento. Na hora que eu entro em prece, automaticamente eu entro com explicações ou sensações melhores daquela que eu estou, que me fazem ver aquilo que eu estava passando de uma forma mais amena, de uma forma mais tranquila. É por isso que quando a gente tem um problema com alguém, Jesus mesmo nos indicou, nos deu essa prescrição. O Senhor, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. O que ele queria dizer com isso? Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Você está passando por um problema com alguém. No trabalho, perseguição, seja o que for, você foi abandonado por alguém, naquele momento pode ser uma pessoa que você acha que vai falar mal de você pelas costas. Então, você está passando por um problema com alguém. Quando a gente tem um problema com alguém e sente que o outro, às vezes, é inferior, me abandonou. Ah, alguma pessoa me abandonou. Por quê? Porque ela não sabe o tanto que eu sou bom. Ela me abandona porque ela não deu tempo para saber o tanto que eu sou bonzinho, o tanto que eu sou boa pessoa. Porque, no fundo, todos nós nos achamos ótimas pessoas. Aí a gente pensa assim, beleza, como que eu vou fazer para passar dessa animosidade que eu tenho com alguém? Aí Jesus fala assim, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque quando ele fala orar, ele está querendo dizer o seguinte, se ligue a algo que é superior a você, a Deus, no caso. Então, orar é ligar a Deus. Ligar a Deus, por quê? Porque Deus, não sei se vocês sabem disso, mas Deus é o amor por excelência. Se Deus é o amor por excelência, sabe as pessoas que vocês mais odeiam na vida? Sabe as pessoas que você mais odeia na sua vida? Deus ama profundamente essa pessoa. E Ele não está te traindo por causa disso, mas Ele ama. Você pode olhar para aquela pessoa e falar assim, como é que Deus dá conta de amar ela? Dá. Ama. Você pensa assim, o nome que acabou com Jesus, Ele dá até, né, dá canseiro em bicho preguiça, mas como é que pode alguém amar aquilo ali? Deus ama. Infinitamente. E Ele não está nos traindo por causa disso. Então, quando Ele fala, orai pelos que vos perseguem, é, tente ver com aquele que ama, aquele ser que você está com problema, quais são os motivos que fazem esse ser amar aquele que você odeia? É isso que significa, orai pelos que vos perseguem. A hora que você ora para Deus, você pensa assim, gente, como é que pode Deus amar aquela, né, que é porqueira lá? Como é que pode? Aí você começa a pensar assim, não, mas Deus o ama porque Ele é um filho dEle, porque Ele vai se melhorar, Ele tem potencialidades. A hora que você começa a pensar dessa forma, a sua animosidade com o outro começa a cair. Começa a cair. Então, essa é a prescrição. Quando eu elevo o meu pensamento, automaticamente o meu sofrimento diminui, me alivia. A pergunta é, eu consigo fazer isso por alguém? Eu consigo fazer isso pelo outro? É a mesma coisa de um passe. Se a gente acredita num passe, se a gente sabe que é efetivo, é óbvio que você aliviar o sofrimento do outro também é. Porque o que acontece no passe é o seguinte, alguém vem, te coloca as mãos, te impõe as mãos, pede para ele também e passa aquela energia para você. Ou seja, é uma passagem de energia. Quando eu faço uma prece por alguém, na verdade eu estou dando um passe nessa pessoa. A distância. Aí no universo não existe distância, porque o pensamento se liga a pensamento. Então nesse exato instante eu posso estar fazendo uma prece para um espírito que está no Japão. Nesse exato instante eu posso estar fazendo uma prece ou um espírito fazendo uma prece para mim que está no mundo espiritual, em outro planeta. Não importa. Porque a distância ela não manda nada aqui. É pela lei do pensamento. E o pensamento é muito mais rápido que a velocidade da luz. Então, ou seja, eu pego esse bem que eu queria para mim e mando para outra pessoa. Ela vai receber esse alívio. Se você quer olhar isso, vamos supor que você tem um espírito científico. Você é cético e você tem um espírito científico. Porque o espírita, geralmente ele é cético. Ele vem do ceticismo. Tanto que Kardec era um homem muito cético. Vocês acham por que Kardec teve que colocar um capítulo inteiro no Evangelho segundo o Espiritismo falando de preces? O capítulo depois desse aqui, o posterior, chama Coletânea de Preces Espíritas. Vocês acham por que Kardec teve a necessidade de fazer um capítulo ensinando a fazer prece para a gente? Porque ele deve ter pensado assim, esses espíritas é tudo cético. Eles não devem saber rezar. Vou ter que ensinar isso para o povo rezar. Então, ele faz um capítulo para nós... Porque ele vem do ceticismo. Ele vem do ceticismo. Aí, se você quiser isso de uma forma palpável, vai para o Google, digita lá assim, olha, prece intercessória. Google, digita prece intercessória. Você vai ver a quantidade de estudos quantitativos, qualitativos que nós temos hoje que provam de forma mensurável que a prece pode aliviar o sofrimento de quem está internado. menos tempo de internação, recuperação mais rápida, menos sinais adversos durante o tratamento. Vocês vão ver tudo isso. Prece intercessória que chama. Então, a gente consegue aliviar o outro. Então, é uma questão interessante que eles falam assim para a gente, olha, a duração do castigo está subordinada ao arrependimento do culpado. A duração do castigo está subordinada ao arrependimento do culpado. Isso acontece conosco, isso acontece com os outros também. Ou seja, a gente pensa assim, por que eu sofro? Por que eu passo pelo sofrimento? Por que eu passo por uma situação que me desagrada? Aí o Kardec, ele é enfástico, ele até colocou aqui a referência, o livro Céu e o Inferno. Porque ele diz assim, no livro Céu e o Inferno, o sofrimento é inerente à imperfeição apresentada. É por isso que aquele que tem dez imperfeições sofre mais do que aquele que tem três ou quatro. Simples. Aqui é matemática simples mesmo. Então, aquele que é vaidoso, orgulhoso, invejoso, ele sofre mais do que aquele que é só vaidoso. Por quê? Porque cada sofrimento, cada imperfeição, tem um sofrimento que lhe é inerente. Então, ele diz, a duração do castigo está subordinada ao arrependimento do culpado. Então, a gente pensa o seguinte, você tem mágoa de alguém, você sofre por isso, você tem mágoa, você sofre. Aí eu te pergunto, experimenta perdoar para você ver. É instantâneo, o sofrimento acaba na mesma hora. É a mesma coisa de tirar com a mão, porque acaba na hora. Você sofre porque você tem que fazer uma apresentação, seja onde for, na faculdade, na escola, no trabalho, você tem que fazer uma apresentação, aí você sofre, você fica ansioso, e você fica, nossa, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta? Experimenta deixar de ser vaidoso. Acaba na mesma hora. você sofre porque você foi abandonado, você foi abandonado, e você olha, como é que me abandonou hoje? Mas não podia fazer isso comigo. Aí você sofre, você é ironizado, você sofre, você é preterido por alguém, você sofre, você, nossa, experimenta, deixa de ser orgulhoso, experimenta deixar de ser orgulhoso. Acaba na mesma hora. Você sofre porque alguém morreu, 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 e você sofre, 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 não estou falando do luto normal, que tem que ser passado, mas você sofre, sofre, experimenta deixar de ser apegado às pessoas e às coisas físicas. Acaba na mesma hora. Então, o sofrimento, ele é inerente à imperfeição apresentada. A questão é, para eu sair desse sofrimento, o Kardec diz aqui no finalzinho desse capítulo, ele fala, muitas vezes basta, ou melhor, é necessário para a gente sair desse sofrimento. Vontade, força e coragem. Por quê? Porque eu não posso fazer uma prece pedindo para Deus tirar o que vai ensinar o outro. Eu estou passando por uma situação, eu não posso pedir, Deus, pelo amor de Deus, não deixe passar por isso, não. Essa prece é uma prece que não é ouvida. Ah, não, tira dele esse sofrimento. Não é ouvida. Porque, às vezes, é aquele sofrimento que vai fazer com que ele se fortaleça, com que ele passe por uma prova e ele aprenda aquilo. Então, qual prece que é ouvida? É aquela onde a gente insufla no outro vontade, força e coragem para poder passar pelas situações que lhe são exigidas. Porque alguém está passando por uma dor, a gente olha e fala, não, que dó, que pena. Agora, para aquela pessoa, às vezes, se ela é forte, corajosa e tem vontade, para ela aquilo é fichinha, tranquilo, ela nem está sentindo. E a gente olha e fala, não, mas como é que dá conta? Mas porque ela tem isso. Então, a gente auxilia as pessoas fazendo prece é nesse sentido, de insuflando neles coragem, de insuflando neles vontade, de insuflando neles força. É a prece que é ouvida. Porque, veja bem, Deus, Ele já sabe de tudo que a gente tem que passar. Às vezes, a gente se questiona, mas por que eu tenho que fazer prece? Se Deus já sabe de tudo que eu vou passar? Se, o que ele pergunta aqui é a questão da imutabilidade da lei. Já que eu tenho que passar por isso, às vezes, para que fazer prece, então? Ele já não sabe o que a gente deseja? Se Ele é a inteligência suprema, olha para você ver, Deus é a inteligência suprema. Ou seja, Ele sabe de tudo. Tudo. E, às vezes, a gente acha, eu costumo brincar com isso, às vezes a gente acha que pode enganar Deus. então, a gente passa o dia inteiro descendo o sarrafo no outro, fofocando, falando mal, tramando pelas costas. Às vezes, a gente faz o dia inteiro, aí chega a noite, a gente, pai, perdoa. Gente, Deus conhece o seu coração, Ele é a inteligência suprema, Ele sabe o que está dentro do seu coração. para que a gente vai tentar enganar? Tentar enganar? Então, aí a gente pergunta, mas você já sabe o que está no meu coração? Para que fazer prece? Aí, a prece, ela é um adestramento do... Desculpa. A prece é um adestramento do desejo. Porque na hora que eu faço uma prece, eu vou, cada vez mais, adestrando o desejo que eu tenho, afinando o meu desejo com o desejo de Deus. É para isso que ela serve. E para isso, cada vez mais, eu tenho que saber a sua vontade. Sabendo a sua vontade, eu posso pedir para o outro, dando para ele coragem, força e ânimo para que ele passe pelas coisas. E, gente, é eficaz. Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas fazer prece, será que esse negócio funciona mesmo? Ah, é eficaz. E é rápida. E é instantânea. Experimente para você ver. Experimente. Eu passei por uma situação, a gente gosta de ficar falando coisas pessoais, mas é porque a gente passa, então a gente pode falar com mais propriedade. É só por isso. Eu passei por uma situação, mais ou menos um ano atrás, que foi o término de um noivado. Três anos de noivado, terminamos. Beleza. Eu sou uma pessoa romântica, um sujeito amoroso. Daí eu sofri, e chorava, e chorava, e sofria. Deve ter passado um mês, mais ou menos. Eu sou enfermeiro, aí eu ia fazer curativo do pessoal, aí de repente as lágrimas começavam a cair, e era uma beleza. Aí eu tinha que pedir licença, ia no banheiro, chorava, chorava. Aí eu estava naquela dor, naquele sofrimento, e eu pensei assim, uai, e a prece? Por que não recorrer à prece? Aí que eu lembrei, depois de um mês sofrendo, é porque a gente esquece. Porque, outra questão, uma das coisas mais difíceis da gente ver hoje é a espírita que tem hábitos espirituais. É uma das coisas mais difíceis que a gente tem no mercado. Espírita que tem hábitos espirituais. Então, a gente tem espírita que não faz prece, a gente tem espírita que vai dormir e vai se preparar para o desdobramento. Ele não faz prece, ele não se prepara para o desdobramento. Uai, meu filho, você sabe dessa realidade, você vai desdobrar seu corpo. Para onde é que você quer ir? Você tem que reafirmar isso para você. Então, o espírita, ele não usa água fluidificada, não toma passe. Hoje virou que o passe é um sinal de fraqueza. Não, não posso tomar passe, não tem necessidade. Gente, espírita tem que ter hábitos espirituais. Tem que ter hábitos. Então, depois de um mês fui lembrar lá para essa. Beleza, vamos recorrer à prece. Aí sentava e começava a fazer a prece. Pai, que o Senhor dê para ela uma pessoa boa, que ela seja muito feliz. Gente, no início soava falso até mandar parar. No início você tem que forçar um pouquinho a barra. Mas depois de umas duas semanas, você acostuma. Duas. Depois de umas duas semanas, aí começa a sair verdadeiro. Começa a sair do coração. Por quê? Porque tem que ter insistência também. Às vezes a gente é assim, Deus, por favor, aqui, agora. Não, não é assim que as coisas funcionam. Porque eles precisam de ver se você realmente quer aquilo. Porque é o desejo que sai. Porque o desejo, gente, a prece, o capítulo chama pedir e obtereis. Tudo que você pede, você obtém. Tudo que você pede, você obtém. Você está brincando comigo. Tudo que você pede, você obtém. E eu repito mais uma vez se vocês quiserem. Tudo. Mas a questão é, o que sai daqui? Porque nós somos muito, da boca para fora, eu falo uma coisa, mas no meu coração está dizendo outra. Aí a pergunta é, o que está no seu coração? Porque o que sai do seu coração, você consegue. Sim, você consegue. Então, na hora que eu fui acostumando, fui acostumando, daqui a pouco, a mágoa acaba, a raiva acaba, o rancor acaba, porque a prece é eficaz. Então, usem, usem. Não achem que isso é coisa mística, não achem. Hoje já tem, como eu disse, prece intercessória, vai para o Google. Hoje a gente já tem isso quantificado, funciona, funciona, mas tem que sair do coração. Porque se não sair do coração... Concordo com tudo que o Tiago falou. Inclusive, tem aquela questão, que às vezes a coisa material é muito mais importante que a prece. a pessoa está precisando de um prato de comida. Tem três dias que eu não como, vou fazer uma prece para você. Ele precisa de um prato de comida, naquela hora ali. Então, a gente tem que ter essa percepção. Agora, a questão da gente confiar na prece, ela é muito individual. A gente realmente precisa dessa devoção. Eu sou reconhecidamente uma pessoa que não gosta muito de ir a médico e tudo mais. A minha esposa é homeopata. Então, essa semana agora, de quinta-feira de manhã, do nada, a gente acha que é do nada, começou a aparecer uma dor no meu pé, no calcanhar. Eu falei, será que é algum esporão, alguma coisa? Mas essa semana eu não fiz tanto esporte, não fiz tanta coisa assim. Será que... Aí, trabalhei assim, na quinta-feira, à noite, não estava aguentando de dor, falei, vou no hospital. Minha esposa falou assim, não, vou te dar as homeopatias. Eu falei, tudo bem. Aí, fui tomando homeopatia. de quinta para a sexta, doeu a noite inteira. Sabe por que doeu a noite inteira? Você tem uma dor que não para, porque às vezes a dor vem e depois para um pouquinho e recomeça. Não, doeu sem parar. Eu achei que não ia aguentar isso. Aí, quando chegou três da madrugada, eu levantei, não acordei, porque não estava dormindo, eu falei, meu bem, eu vou no hospital. Eu tenho que ir no hospital, porque eu não estou aguentando de dor o tempo todo doendo. Aí, ela falou, tudo bem, eu posso ir com você, eles vão te dar uma injeção, isso e aquilo, vai ter um aspecto paliativo, mas não vai a fundo. Continuo com as homeopatias. Eu falei assim, eu vou fazer uma pirraça. Eu vou continuar com as homeopatias. Ela foi me dando homeopatia quase que de meia em meia hora e lá para cinco da manhã, eu consegui dormir e amanheci sem dor. Aí, evitei a injeção de cortisona, de coisa, coisa que pararia a dor, mas causaria outros danos. E depois, no dia seguinte, com mais calma, fui no médico, aí viu que também não era nada, pediu ressonância, essas coisas. Mas, o tempo todo que eu estava com dor, eu ficava fazendo prece e perguntando a Deus, Deus, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? A resposta não vinha na minha cabeça. Não era para vir resposta também, não, mas era para eu confiar. Eu confiei a noite inteira, lá para cinco da manhã que eu consegui, eu, às vezes, chorava, uma dor forte, uma dor assim que não tinha explicação. Mas, eu confiei, fui confiando até passar. E é o que o Tiago estava falando, tudo o que a gente quer, a gente obtém, às vezes, é no tempo de Deus, não é o tempo que a gente quer, não. Não é assim, agora eu quero isso. Pronto, não pode ser assim. Eu até falei em um outro estudo aqui recentemente, que às vezes, para atender um pedido nosso, que Deus nos atende, existe um destino traçado, mas as coisas vão mudando, até de acordo com os nossos arrependimentos, com os nossos trabalhos, com a nossa devoção e tudo mais, com a nossa regeneração, mas, às vezes, para atender um pedido nosso, são tantas estruturas de milhões e milhões de pessoas, encarnadas e desencarnadas, que Deus, que a divindade, tem que modificar, para atender um pedido nosso, que, às vezes, não dá para ser assim, não. É rápido, mas é rápido na medida da possibilidade. Porque o mundo não é só nosso, não é só para a gente, é tudo o que a gente quer, a hora que a gente quer, não pode ser assim. Não teria lógica que fosse assim. Então, que bom que não é assim, porque se alguém que não gosta de mim pedisse na hora para eu ser, sei lá, exterminado, a pessoa não ia ter nem chance de dialogar com essa pessoa. Que bom que as coisas acontecem no tempo de Deus e com a prudência de Deus. Eu penso que a prece é uma medida de aproximação cada vez maior, nossa, com Deus. Porque eu acho que quem faz prece é porque acredita muito na bondade de Deus. a pessoa não vai fazer prece à toa, fiz a prece, agora rezo. Não. A pessoa tem que realmente acreditar e acreditar e sentir. Sentindo esse sentimento que impregna no nosso organismo inteiro, na nossa pele. A gente sente sensações diferentes. Tiago falou de sensações. Eu, quando faço prece, eu sinto sensações diferentes. Eu sinto essa energia divina. Eu vou a fundo. Então, eu fico pensando que essa aproximação com o nosso Criador nos faz, como o Tiago falou, compreender melhor as coisas. Algumas compreensões vêm à nossa cabeça. Eu não compreendi o sentido da dor de quinta para sexta-feira dessa semana que passou, mas compreendi que talvez eu estivesse cometendo alguns excessos em trabalho esportivo, em academia, coisa que a gente nem percebe que faz, mais faz, então, é um sinal. Olha, seja mais moderado. Pegue um pouquinho menos pesado. Um pouco menos. E vai com mais vagar. Dê um espaçamento maior. Dê tempo ao corpo. Às vezes a gente pensa assim, olha, se eu estou dando conta e meu corpo está pedindo, eu posso colocar essas forças todas, seja no trabalho, seja no esporte, seja em tudo que a gente faz? Não, espera lá. Às vezes a prudência nos manda falar assim, vamos pensar, será que eu tenho que ir tão fundo assim, com tanta sede ao pote mesmo? Às vezes a gente acha que consegue, às vezes fisicamente consegue, mas às vezes espiritualmente não é devido, não é aconselhável. Eu penso que a prece é sempre bom porque é um momento de relax. Eu gosto de fazer prece e ficar relaxado. Agora, tem algumas perguntas aqui, que eu e o Tiago podemos responder, tentar responder. Uma delas é que, como lidar com os pensamentos negativos que nos chegam? Como mudar a vibração negativa? É o como, como fazer. Como vigiar esses pensamentos que nos entristecem e nos deixam deprimidos? Penso que a resposta está muito em oração mesmo. Aquela oração de confiar. Mas às vezes a gente confia, tem fé e vem o pensamento negativo. Não é isso mesmo? Às vezes acontece com a gente. Eu confio, tenho fé, eu faço caridade, eu ajudo. Mas vem aqueles pensamentos negativos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que conversar com esses pensamentos negativos. Quando acontece comigo, eu faço isso. Mas espera aí, por que eu estou pensando isso? Isso está me agregando o quê? Isso está me ajudando em quê? Isso está contando a mais para mim em quê? Não, isso aí eu não gosto. Mas seria bom se fizesse? Não, seria bom para quem? Para depois ter consequências? Não, não. Isso aí, esse pensamento, que normalmente os pensamentos negativos geralmente são algumas influências negativas que todos nós temos, de entidades negativas que dissercam a todos nós. não, isso aí, isso não me interessa. Realmente não é um assunto do meu interesse. E com essa negativa, eu fico achando que a gente consegue afastar, se não na primeira, na segunda, na terceira vez. Tem um livro que chama-se Os Castelos Não São de Areia. Esqueci o nome do autor e do espírito, mas fala muito isso. Uma pessoa que sempre praticava o mal, em determinado momento, ela teve um clique e falou, mas por que eu faço isso? Não devo fazer. Então eu vou prestar atenção no por que eu faço. Ela viu que ela sofria uma influência. E era uma influência verdadeira. O dia que ela esbravejou com o pensamento dela, falou, eu não vou pensar isso mais. Não apareça mais para mim. Não fale mais para mim. E falou, o livro descreve de uma maneira até rude e enérgica com o que ela falou. Nunca mais teve os pensamentos negativos. Nunca mais agiu mal. Então eu responderia que realmente é cortar essa linha de pensamento. Cortar. Eu estou pensando nisso, mas isso não é bom. Eu não vou pensar isso que não é bom. Se vier o pensamento de novo, eu falo assim, olha, é uma insistência que não adianta comigo. Eu vou pensar em outras coisas. Eu agiria assim, sabe? E quando é de dia, eu penso sempre assim. E aconselho isso para as pessoas. Vem um pensamento negativo, olha para cima, olha para o céu. O céu é azul, bonito. Está chovendo. Ah, então o céu não está azul, está cinza. Olha para o céu assim mesmo. Fala, que bom que está vindo uma chuva. Ótimo, está tirando a poeira, está banhando a nossa terra e tudo mais. Então, assim, sempre tem um jeito de você desviar. Se a gente quiser mesmo, ele tem que ser anérgico mesmo com o pensamento, dependendo da gravidade dele. E tem outras aqui, não sei se o Tiago também tem, fica à vontade. Não, só para complementar, o Chico dizia o seguinte, que o ser humano é uma superfície de um lago, que é calmo na sua superfície, mas que quando olha nas suas profundezas, sai de baixo. Por quê? Porque esses pensamentos negativos, todos temos, todos iremos ter. Não tem como não tê-los. O Emmanuel, no pensamento e vida, ele fala assim, o ser humano ainda está há séculos ou milênios da posição de não pensar mais no mal. Ou seja, nós ainda estamos há séculos ou milênios da condição de não pensar mais no mal. Ou seja, a gente vai pensar. A gente vai pensar. Basta alguém dar um cutucão no seu pé, no seu calcanhar, que você já sobe, já sente subir aquela raiva, e o seu instinto já vem para cima, e você olha para a pessoa, é no ouvido direito que eu vou. Você já fica meio com raiva. Ou seja, isso é do espírito. Nós vamos ter bastante isso ainda. E esse pensamento vai estar sempre retornando. A questão toda é, nós cedemos a eles ou não? Porque modificar o pensamento ainda vai demorar um pouquinho. Nessa condição espiritual que nós estamos, vai demorar bastante. Então, ter essa certeza, e ter essa aceitação de que eles vão vir, é o primeiro passo para poder modificá-los. Primeiro passo. Sabe que nós vamos tê-los. Agora, você cede a eles ou não cede a eles? Aí é que já tem toda a diferença. Porque nós falamos, prece, mais uma vez. Olhem para vocês verem o que sai da boca para fora e o que o coração diz. Então, a gente vai lá na oração, o William até lembrou dela no início. Então, a gente fala, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A gente fala que não quer cair na tentação. A gente adora cair na tentação. Adora cair na tentação. Então, ou seja, a gente fala uma coisa que o nosso coração, às vezes, não pede. Que o nosso coração não manda. Por quê? Porque na hora que vem o pensamento, a questão é se eu cedo a ele ou não. Porque eu não posso negá-lo. Não negue. O Jung dizia assim, olha, eu prefiro ser pleno do que ser bom. Por quê? Porque bom é só uma metade. Agora, o pleno é aquele que abarca as duas coisas. Ele sabe da sua bondade, mas ele também sabe da sua parte ruim. Ele também sabe da sua sombra. Então, é por isso que ele dizia isso. O pleno é aquele que fez amizade com a sua sombra. E, para isso, você tem que passar a acolher esses pensamentos que você tem. Então, tem uma frase do Paulo de Tarso, que ele diz assim para a gente, a oração do justo, ela pode muito mais. Por que ele fala que a oração do justo, ela pode mais? Porque o justo, aqui, simboliza aquele que já está coadunado com as leis divinas, com as leis de Deus. Então, a oração dele, entre aspas, pode mais, é mais forte, vamos dizer assim, porque ele já consegue desejar as mesmas coisas que Deus também deseja. É por isso que nós temos que treinar a fazer prece. Porque no treinamento de fazer prece, vai coadunando cada vez mais o nosso desejo com o desejo de Deus. E a gente vai cada vez mais se assemelhando àquilo que Ele também espera de nós, àquilo que Ele também deseja de nós. E essa questão de fazer prece, gente, é interessante que a prece é um contágio. Quando eu vibro por alguém, eu crio uma vibração gostosa, primeiro em torno de mim, por isso que primeiro eu sou o beneficiado, e depois eu envio para alguém, é como se fosse um contágio. E isso acontece no campo do pensamento, no campo do sentimento, no campo dos atos. Nós fazemos isso, nós absorvemos aquilo que as outras pessoas falam perto de nós, nós absorvemos aquilo que as outras pessoas agem, como elas agem perto de nós. Nós pegamos trejeitos do que os outros fazem, nós pegamos gírias, às vezes, porque o ser humano é assim, ele é contagiado. E nós vamos aprendendo pelo exemplo daqueles que estão à nossa volta. Às vezes a gente fica ouvindo uma pessoa repetir demais uma palavra, uma frase, e a gente vai e repete aquela mesma coisa. Eu vi isso esses dias para trás, e eu estou contando para todo quanto é lado, porque é interessante. É um exemplo que está aí, você pode ver. Você vai para o YouTube, vai para o YouTube e coloca lá assim, escreve lá, mexicano apartando briga de russo. Algo nesse sentido. Aí você vai ver um vídeo, muito interessante, que saiu da Copa agora, da Copa do Mundo. Tinha um mexicano que estava lá na Copa, dois russos começaram a brigar. E a Rússia, a linguagem, eles falam muito, tem uma terminação que eles repetem sempre. Então, no caso, o S-K-I, Tchaikovsky, Dostoyevsky, eles repetem o finalzinho. Ou, se não, ev ou of, Mendeleev, Gorbachev. E cada sufixo fala alguma coisa do prefixo. Então, por exemplo, o sufixo S-K-I, Tchaikovsky, diz aquele que é oriundo da região tal. Então, o exemplo, Dostoyevsky, significa, o escritor Fyodor Dostoyevsky, significa que ele é oriundo de uma região chamada Dostoyevsky. E os russos repetem bastante isso. E o mexicano estava lá na Rússia, de tanto ouvir aquilo, tanto ouvir, tanto ouvir, tanto ouvir, os russos começaram a brigar. E ele começa a apartar a briga. Ele fala, tranquilo, tranquilo, tentando apartar o pessoal brigando lá, e ia falando em espanhol. Tranquilo, tranquilo. E o pau quebrando, continuava a briga. Aí ele deve ter pensado assim, esse pessoal não deve estar entendendo o que eu estou falando, o que eu estou aqui falando em espanhol. Aí ele vira para os russos e diz assim, Tranquilovsky, tranquilovsky. Achando que eles iam parar de brigar. Mas por que ele falou aquilo? Foi instintivo, durante a briga ali, aquela movimentação. Porque de tanto ouvir, de tanto ver, a gente acaba introjetando o ambiente de onde a gente está. É assim que funciona. O processo educativo é assim. A gente fala assim, você quer ensinar para o seu filho fraternidade, você coloca aí para ver uma palestra sobre fraternidade. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você quer ensinar para o seu filho fraternidade? Você tem que ensinar para ele, fazendo fraternidade. Então ele só vai aprender fraternidade se ele ver você praticando a fraternidade. Porque ele vai introjetar o ambiente. Com a prece é a mesma coisa, é um contágio. Só que ela é um contágio que ultrapassa barreiras. Ela é um contágio que ultrapassa... Estudos, mais uma vez, para quem gosta. Eles pegaram um sujeito, colocaram numa gaiola de Faraday. O que é isso? Uma gaiola de Faraday, ela é construída com um bloco de chumbo, onde não passa nem vibração eletromagnética. Não passa. E eles colocavam uma pessoa lá dentro e colocavam pessoas de fora. De repente, num dado momento, eles pediam, quando o cara entrava, ele já sabia disso, para pensar na pessoa que estava lá fora e a pessoa que estava lá fora pensar nele. Tudo monitorando por eletroencefalograma. Quando eles começavam a pensar um no outro, as ondas eletroencefalográficas deles sobrepunham uma a outra. Eles entravam em sintonia. Quem aqui já viu um exame de eletroencefalografia sabe como é aquele negócio. Tudo atrapalhado. Na hora que um começava a pensar no outro e o outro no um, as duas ondas se justapunham. Porque eles entravam em sintonia. Então, ou seja, se isso passa através de um bloco de chumbo, quer dizer que o pensamento, ele é diferente de onda eletromagnética. Ou seja, ele ainda vai mais veloz que onda eletromagnética. É por isso que se você pensar num espírito agora, estando ele onde foi, pode estar do outro lado do universo. Ele recebe assim, instantaneamente. Instantaneamente. Então, é algo que a gente tem que parar para pensar, e é algo que a gente tem que fazer de uma forma mais responsável, até, de uma forma mais responsável, porque funciona. E, às vezes, a gente para e pensa... Olha, uma coisa que a gente se pergunta. A gente se pergunta assim, mas por que eu não sou igual o Chico Xavier, por exemplo? O Chico Xavier chegava no ambiente, essa água aqui, ela se tornava leitosa, se ele quisesse. Ele impunha a mão nisso aqui, mas modificava na mesma hora. E tinha um campo de vibração enorme. 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 Tem um caso, dá tempo, tem um caso dele que é interessante. Ele, quando ele estava psicografando um livro, se não me engano, Entre a Terra e o Céu, se não me engano, ele estava psicografando na casa de uma senhora que chamava Nena Galves, uma senhora paulista. Ele está lá, quando ele ia para São Paulo, ele ficava muito na casa dela, porque não tinha muito dinheiro, então, ele aproveitava a hospitalidade dos amigos. Então, ele ia e ficava lá na casa dessa Nena Galves. Nena Galves, uma família rica, São Paulo, já desencarnada. Ele estava na casa dela, duas horas da madrugada, ele termina de psicografar o livro, fecha o livro, acorda ela, porque ela já estava dormindo, acorda ela e diz assim, Nena, eu preciso de ir em um lugar, preciso de visitar uma pessoa, uma casa. Aí a Nena, duas horas da manhã, Chico, pelo amor de Deus, tem que ser agora. Então, vamos. Pegou no carro, foi chegar na porta de uma favela. Aí o Chico, pode ir. Aí ela, Chico, daqui a outra para frente, não conhece mais nada, não. Aqui, agora para a frente, não conhece mais nada. O Chico, deixa comigo. São Paulo, uma favela, que nem a Nena Galves, que morava lá, sabia. O Chico veio conduzindo o carro, vira aqui, para aqui. De repente, uma luzinha de uma casa acesa, ele vai, nessa casa. Para. O Chico sai do carro, vai na porta da casa, põe a mão, faz uma prece, volta, e entra dentro do carro. Pronto, agora a gente pode ir embora. Aí a Nena Galves, mas nem vê que a gente vai embora. Você que me explica o que aconteceu aqui, porque eu não vou embora sem você me explicar. Aí o Chico virou para ela e disse assim, esse livro que eu acabei de psicografar, a família que o André Luiz conta a história deles, está reencarnada nessa casa. Aí a Nena Galves já, opa, vamos lá conhecer eles. Não, vamos bater na porta, vamos conhecer. Aí o Chico, tudo bem. Bater na porta, inventar lá uma desculpa qualquer, do tipo, ah, nos perdemos aqui, como é que a gente sai? Só para conhecer o pessoal. Aí vem uma senhora, uma mulher de meia idade, pegou na mão deles, toda hospitaleira e tudo. Aí a Nena Galves pediu uma água, só me dá uma água, para dar mais veracidade para o caso. Aí a dona foi lá dentro, pegou uma água, trouxe a água em um copo preto, que solta as beiradinhas. Aí ela falou que a água estava imunda, imunda essa água. A Nena Galves, na hora que a mulher virou as costas, até virou para o Chico, eu disse, Chico, eu sou espírita, tudo bem, mas essa aqui não dá para encarar, não, não dou conta de beber isso aqui, não. Aí o Chico só virou para ela, fez assim, fica tranquila, e pegou no copo. A água se tornou lúcida, o ambiente inteiro ganhou um aroma de rosa, a Nena Galves falou que pegou aquela água, bebeu, não tem mais aí, não. Tão bom que ela achou. Então, ou seja, o Chico fazia isso apenas com o magnetismo dele, por causa da capacidade que ele tinha de desdobrar, de extravasar o pensamento harmonioso, benéfico, bondoso que ele tinha. É por isso que o Paulo fala, a oração do justo pode muito mais. É claro que pode. É claro que pode. Imagina nós, se nós tivéssemos esse poder, de poder influenciar o nosso ambiente totalmente com o que a gente pensa. Imagina, a gente querendo mal pelos outros, o camarada só porque ele passa por mim, não me cumprimenta, eu já quero mal para ele, imagina se eu tivesse esse poder. Então, é um mecanismo de proteção para o espírito, que ele vai ganhando essa capacidade, à medida que o seu pensamento vai se coadunando com a lei de Deus. Porque é claro, se a gente tivesse esse poder, pensando o mal do jeito que nós pensamos, nossa senhora, a gente ia fazer o mal à torta e a direita do nosso lado. Então, por um mecanismo de proteção, a lei divina não nos permite. Não nos permite. E assim tem que ser. Agora, à medida que eu já passo a sempre, sempre vibrar bem por aquele que me calunia, por aquele que me faz sofrer, por aquele que me trai, na hora que eu já passo a vibrar amor por ele, aí sim eu vou adentrando nesse laboratório divino. Laboratório divino. E aí eu consigo manipulá-lo. De forma que, cada vez mais, a lei de Deus se faça. Tem mais uma pergunta. É um tema tão interessante, não é, Tiago? A gente gostaria de ficar aqui muito tempo. Mas essa nós não vamos responder. Eu vou dar alguma dica. Eu queria que cada um respondesse em casa, para si próprio, com a família. Tem uma pergunta. O que ele fala assim? Por que temos enfrentado tantas demandas, desmandos, no Brasil, e em outros países, não? Eu sempre comento aqui, Tiago, que nós temos dois grandes carmas no Brasil, complicados. Um é a abolição da escravatura, porque foi o país que mais tempo talvez tenha ficado, sem abolir. E o outro foi a guerra do Paraguai, que a gente, a gente que eu falo assim, somos brasileiros, matava crianças de 9, 10, 11, 12, e no máximo 14 anos, como se fossem criminosos. Então, assim, esses dois carmas, eu não sou muito de carma, não, mas, assim, essas duas questões, nós vamos ter que arcar, vamos dizer assim, como herança, de alguma forma. E agora tem mais uma nova, que é essa corrupção, que não é nova, mas de uma forma exacerbada, como está, a gente vai ter que dar conta disso também. Agora, olha só, a gente fala assim, mas eu não sou o político que rouba, será que eu mesmo vou pagar? Nós temos que fazer a nossa parte. Muitas vezes a gente faz a nossa parte, dando nossos pequenos jeitinhos também. Eu penso que a gente está na hora de rever um pouco esses jeitinhos. E aí é o convite aqui para todo mundo responder, por que será que nós estamos no Brasil passando por tantos desmandos hoje em dia? O que a gente pode fazer para não ter esses desmandos, essas negatividades, essa doençada que a gente está tendo? No inverno agora, um pouco menos de doença, doença tropical, mas vai começar o verão lá para setembro, outubro, começar a esquentar, já na primavera, antes do verão, já vinha aquelas doenças tropicais todas. O que a gente pode fazer para prevenir de uma forma assim mais salutar? E não ter os aspectos negativos espirituais e físicos também. Eu quero dizer que foi uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, com o Tiago também, e dar uma boa noite para todos. A gente está sempre aqui. Todas as coisas que a gente puder responder, ou que a gente não der conta de responder, ou não responder ao contento, falem conosco de novo, que a gente vai se esmerar e chegar a algum consenso para vocês. É uma satisfação estar sempre com vocês, e boa noite para todo mundo.